E aí DJ Jam, é Mandrake, Mandrake na voz XMT, diretamente é, Restante Love Fuck É, quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita, naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita, naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Acredita, naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita, naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Acredita Quando te falarem, quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza, pode ter certeza que isso tudo é mentira Acredita, naquele que sempre te ajudou 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 Acredita Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Acredita Senhor, acredita Aquele que sempre te ajudou Aquele que sempre te ajudou Ou seja, por favor